Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ai cara... Como é que era o negócio de dividir a cela com os irmãos cravinhos? Quando eu cheguei lá os caras falaram, ô Twist, descola um capacete, né? Eu falei, por quê? Porque você vai morar com os cravinhos, ele mata a paulada. Eles falaram isso mesmo? Não é Covid não, tá? Não, tudo bem. É crônico. E era a mesma cela que vivia com você. Os dois, irmãos? Os dois. Primeiro um e depois o outro. A gente morou na mesma cela. Depois veio outro famoso também. Os caras falavam que a nossa... Ô, obrigado. Os caras falavam que a cela era a casa dos artistas. Ah é? Tem isso? Teve um outro preso que deu buchicho também, aquele... O gai, o Gil Greg. Aham, aham. Mas aí você chegou a conversar com os cravinhos lá e tal? Bastante, bastante. A gente ficou, cara... Bom, uma que assim, independente do BO, todo mundo tá na mesma merda lá, né, velho? E assim, não tem essa. A não ser, assim, estuprador, que não tem... Estuprador não é aceito no convívio. Então os caras vivem só entre eles, ninguém, os caras só apanham. Agora, tirando o estupro, o todo preso é tudo igual, velho. E assim, não dá pra dizer o que a gente ouve lá, não dá pra dizer. Porque tem muitos que falam que são inocentes, mas eu acho que a maioria diz que aumenta. A maioria aumenta o BO, sabe? A maioria fala que matou dois, mas nem matou, só roubou. Só pra lá dentro ter alguma moral. Só pra lá dentro ter alguma moral. Tem muito isso. Então a gente... Lá é tudo mais um número mesmo. É mais um número. E o que faz o seu convívio é o seu... Os caras chamam de proceder, né? Tem que ter proceder tudo isso. Mas é o quê? É o respeito que você constrói de um pro outro lá pra ter o melhor convívio necessário, o mínimo de convívio que possa sobreviver lá dentro. Então, e aí como a gente vivia na mesma cela de... Quantos metros tem aqui? Quatro. Entendeu? Na mesma cela, a gente... Intimidade. Falamos de intimidades, da vida, enfim. E não tem como. Assim como eu contei da minha também, os caras da dele... E contaram das versões... Da versão, da parte deles, né? Que, inclusive, eu assisti o filme. Não sei se você viu. Eu vi o da versão deles. Da versão deles? O dela não vi ainda. A versão deles é a que ele conta, né? A que ele contava era essa versão. Que ela manipulava e queria matar o pai. Porque o pai era aquele cara horrível e queria a morte do pai. Pra viver um sonho com ele e tal. Nunca falou que tinha interesse em grana, não sei. Não dá pra saber, né, mano? Tem até um ditado, né? Jurista que fala... Batido pra cacete. Mas é bem isso. Sempre terão... Existirão três verdades. A minha, a sua e a verdadeira, né? Então, cara, a gente ouve lá. Ouve de tudo. Mas... Como é que era pras pessoas ao redor conviverem com presos famosos, assim? Tipo vocês, não? Cara... Tinha uma coisa... Tinha alguma relação um pouco diferente com o resto? É, não posso dizer que não, velho. Porque, assim... Pô, eu fiquei preso, mas eu levava... Eu levei até o Fantástico lá, né? Então, tinha essa parte também. Eu continuei na mídia preso, né? Então, foi programa de TV, filmar... Teve um programa que fez uma matéria... E entrou e conseguiram autorização de filmar os presos. Aí os caras ficaram tudo empolgados. Alguns não quiseram aparecer, mas os que quiseram aparecer falaram dando depoimento. Ficaram felizes. Porque falar... Aparecer na TV... Ô, mano, o twist vai pôr nós na tela, mano. Então... Isso te ajudava lá dentro? Isso me ajudava lá dentro, assim. Eu sempre fui esse cara, assim... Porra... Assim... Eu era lá também. E... Eu cantava de tudo lá pros caras. Os caras... Pô, eu era menestrel, né, velho? Tinha o violão. Eu escrevia. Os caras pediam pra eu escrever carta. Eu escrevia. Às vezes o cara não sabia escrever. Eu escrevia. Ou, às vezes, o cara sabia escrever, mas ele não tinha... Ele queria uma poesia. Aí eu escrevia e o cara copiava pra mandar pra esposa, né? Então eu fazia essas coisas, assim. Então... Eu sempre tive um convívio muito bom. Quando eu fui... Quando eu fui embora, teve preso que chorou, bro. E... Aí apanhou do faxina. Aí apanhou... Tem esse negócio de chorar aí. Vai chorar, é, mano. Vai desandar a cadeia. Vai desandar a cadeia. Exato. Então... Quanto tempo deu ao todo, cara? A pena? Foi dois anos? Foi um ano e dez. Um ano e dez. Um pouquinho menos. É muito tempo, irmão. É muito, né? Pode parecer que pra quem não é... Imagina você aí um ano e dez longe de tudo. De tudo, é. Porque consumia a droga ainda. Não era nem porque vendia. Porque consumia. É. E aí, ó... Quando eu comecei falando... Bom, você falou disso que eu lembrei. O que que eu ia dizer? Eu comecei falando que eu ia... Que eu agora estou desmistificando. Sabe, Rafa? É... Uma coisa também que eu estou... Que faz parte da... Não só do meu tratamento, mas... Pra eu viver como eu estou bem agora, assim... De saúde mental, velho. Assim... É... Mentira, cara. Minha vida foi uma grande mentira. Desde o Twister. Desde antes do Twister. É... Um molequinho cantando na TV. Cantando a música que não gostava. Aí, no Twister, vivendo uma coisa. Mô... Uma vida de mentira. Vida de TV. Pô... Que fazia um show lotado, mas aí ficava na... Puta... Um hotel se drogando depois. Que merda. Né? Porra. Então, eu estou numa... Aí, quando eu fui preso, eu também... O livro que está... Que é o Inferno Amarelo. Eu não... O que está lá não tem... Não é mentira. Tá? É um depoimento, inclusive, muito visceral, espontâneo. Que eu escrevi lá. Né? Só que eu não conto que... É... Eu tinha medo de dizer o que eu via lá. Principalmente de suborno. De droga que entrava. A quantidade de droga que entrava na cadeia. E a quantidade de droga que eu comecei a usar na cadeia. Eu me viciei em cocaína na cadeia. Porque eu passei a usar todos os dias. Só que no livro, eu falo assim... Bom, agora eu tenho medo e asco das drogas. E eu... Já que não tem aqui, eu não vou usar. Só que, na verdade, cara... Quando eu saí de lá, eu estava completamente viciado em cocaína. Você saiu bem louco. Bem louco. Bem louco. Pensa no bem louco. Demorei. Passei por quatro internações até hoje. Todas voluntárias. Mas... Fases melhores e piores. Mas o que está mais me fazendo bem é esse processo de que eu estou... Agora eu estou escrevendo o segundo livro. Que eu desmistifico isso. Que eu... Principalmente isso. E também falo esse grito de libertador aí. Do abuso. E dessa parada toda. E dessa coisa... Que é a mentira. O quão pesado, né? O quão pesado, né?